Hora das promoções. Injustice Play 4 Lacrado R$50,00 Cinquentinho Injustice Lacrado Esse aqui o Jefinho não compartilha, né? Quando eu tenho preço assim, não compartilha. Hitman 2 R$50,00 Lacrado Hitman 2 R$50,00 Vocês sabem por que eu estou vendendo aqui? Porque eu esqueci de levar na Retrocon A história pra estar lá Na bancada lá pra vocês triturarem essa merda Antem R$50,00 Ah, mas o Antem não vale nada Confia Quer ver da treta agora? Olha, dois, quatro, seis Só tem oito Watch Dogs Legion R$50,00 Aí, ó Os caras não precificaram isso daqui Lego Batman 3 R$50,00 Injustice 2 Só tem dez peças R$50,00 Scarlet Nexus R$50,00 R$50,00 Todos os jogos estão lacrados Sword Art Online Fatal Bullet R$50,00 R$50,00 Isso aí deve ser coisa de Final Fantasy, esse bagulho E esse aqui pra dar briga Horizon Forbidden Cinquentinha Jogo DR Lá, cara Ora, pois É o segundo Esse tem um segundo Trinta Ih, mano, não deu Não deu Mano, já vai aí que esse vai ter que parar Joga o fudê com o leito Peraí É bom que o Chico vai confirmar tudo Play 5 Beleza? Dead Loop R$70,00 Dead Loop, R$70,00 Agora, jogos Mamatas De Shoney Rockt Arena Lacrado R$50,00 Screen Ride Lacrado R$50,00 Esse jogo aqui era Day One É o primeiro jogo que lançou pro Xbox É um joguinho legal, divertido Se você não tem ele, vale a pena comprar pela história Não a história do jogo A história dele ser o primeiro lançamento Se você tem Se você tem criança em casa Lego Video Games R$50,00 E já era Morro Indie R$50,00 Aí, ó Aí esses daqui, ó Dois, quatro Tem seis Aí vai vender igual água Escrevam City É o GTA do Lego R$50,00 Zumbi Army R$50,00 Squadrons R$50,00 R$50,00 Minecraft Dungeons R$50,00 R$50,00 Batufilho 20 Põe o número R$50,00 R$50,00 Põe o número Porque tem o Batufilho 1 Põe o número R$50,00 Mano Yasmin Vamos lá Pra você que não comprou na Tectoy Qual que é a frase? Aceita a derrota Aceita a derrota e vai Controle outro Bitdu Tectoy R$120,00 No evento Quanto estava essa porra? Acho que R$90,00 É isso No evento era R$90,00 Na casa R$120,00 Aceita a derrota e vai, irmão Oito Bitdu do Ness R$220,00 Nossa O preço R$220,00 Caralho Tira o pau da areia Pra me comer, irmão Deixa aí Deixa aí, galera Ó Esse preço é promocional Nesse lote que eu peguei, tá? Quando vê a reposição Não adianta nem chorar Ele volta pra R$280,00 Só tem dois Escreve Mini Pro Ness Mini R$220,00 Só tem dois Pro Super Nintendo R$220,00 Tem o normal e o transparente Ó Pro Mega Drive R$220,00 R$220,00 Agora escreve Mega SW Que é pro Mega Drive Do Switch Esse não tem o adaptador Vou manter os mesmos R$220,00 Ele é mais caro Que o outro, tá? Esse é Bluetooth Esse é Bluetooth É Bluetooth Beat Du pro Xbox R$220,00 R$220,00 Ó, a caixa tá com um durex Na frente aqui Que tá colando É o único que tem O outro eu já peguei pra mim Se não vender Eu vou guardar pra mim A cláper safado Wii U Pro R$400,00 Usado, viu? Mas na caixinha Bonitinho R$400,00 Do Pro do Wii U Xiboca R$350,00 Pouco uso Play 5 Branco R$380,00 Play 5 Preto R$400,00 Play 5 Gold of War R$750,00 Zeldinha Pouco uso R$480,00 Mano, agora eu vou vender Uns Poco Uns Poco aqui O que sobrar aqui Vai um pouquinho Pro Navinhas E um pouquinho Pro Tiozão Tem um Gru aqui, ó Spy Gru R$80,00 Tem o Dustin R$80,00 Tem o Apple Animal Do Avengers R$80,00 Tem o Jay Eu não sei o que é Isso aí é dos sinistros É Disney R$80,00 Starlight Do The Boys R$80,00 Marvel Capcom Infinity R$180,00 E aí Tchau Obrigado.